Música Pessoal, vocês viram, ele continua insistindo com este globo. Você não vai... Agora a minha aula. Ah é? Então tá. Ele continua insistindo com este raio deste globo, tirando aqui, tá? Mas se você precisar dele... Pra que que isso serve? Se você precisar dele... Se ele usou uma aula... Eu tô falando, a aula é minha. Se você precisar dele... Se você precisar dele... Tá, e você empresta? Não. Pessoal, estamos de volta juntos mais uma vez. Que legal, sempre é muito legal estar com vocês, aqui ajudando vocês a se prepararem pra sua prova do Enem. Temos todos os pontos importantes da história do Brasil, fundamentais pra sua preparação. E claro, sempre junto aqui com o nosso ilustre professor Laércio Wolverine Logan. Olá pessoal, legal bater um papo com vocês, claro, isso é uma brincadeira pra tentar descontrair, mas que ele queria utilizar o globo, eu falei que não ia usar, isso é verdade. Só eu vou usá-lo. É o nosso mascote. E junto conosco também hoje à tarde, o professor Marlos. Chamado, olá você, chamado especialmente aqui para apagar as arestas, para delimitar esta dobradinha das ciências humanas. Então, eis que o bombeiro, o professor Marlos, precisa aparecer aqui e dizer o seu olá. Olá você, boa tarde, estamos à tarde, mas estamos recebendo à noite, de madrugada, enfim, festa feita. Bem-vindo. Pessoal, vocês sabem que eu sou uma pobre vítima das circunstâncias, né? Vocês sabem o quanto a criatura implica comigo, aí vem o Marlos nos vigiar aqui. É brincadeira, é brincadeira o negócio desse. Gente, vamos seguindo em frente, vamos lá, lembre-se, nós estamos ainda com a prova azul de 2010. Por favor, pegue aí pra nos acompanhar, certo? E professor Laércio, por favor, next. Muito obrigado. O Rô, a gente nem se fez semana passada comigo, lembra? Mas foi sem querer, senhor? É, eu lutei. Foi completamente sem querer. Não, agora é questão 19. Obrigado. Volta ali antes. Por que que eu volto? Isso, eu falei que eu ia fazer coisa, fez semana passada comigo. Então vejam, temas que nós vamos abordar hoje, pessoal. Escravidão, a escravidão negra em si, como ela transcorreu. Alguns pontos importantes pra nós pegarmos aí. E a própria abolição da escravatura. Dois pontos importantes da nossa história do Brasil. E que como você vê, vai ver, volta e meia estão caindo nas provas do Enem. Beleza? Mas acho que tem que cair todo ano, porque é um assunto que está na proposta do MEC, né? Sem dúvida. Tem que ter um tema relacionado à questão Brasil-África. E contando também... Automaticamente, puxa, esse é um viés que tem que estar interligado. Claro. E contando também com o seguinte, nós tivemos casos tristes aí de preconceito, presentes na nossa história bem recente aí, né? A questão de um mês, dois meses aí. A gente teve aquela menina que levou uma pedrada na saída de sua religião, vestida de branco, levou uma pedrada na cabeça e tal, porque simplesmente estava saindo de uma religião afro. Quer dizer, algumas questões sérias que estão presentes aí de preconceito, né? De não aceitação do outro e que fazem fatalmente com que essas questões se tornam mais presentes e que estejam na sua prova, sem soma de dúvida. E continuamos num país que diz não ser racista, né? Que diz que é uma democracia racial, mas que, no entanto, a gente percebe no dia a dia que não tem nada disso, né, Laís? Nem de corundialidade. Exatamente. Vamos lá, vamos para a questão, então. Então, dê uma olhadinha aqui comigo na imagem. Olha aí. Olhem a imagem que temos aqui, a história da vida privada, do volume 1, da história da vida privada, certo? Vamos dar uma olhadinha e agora vamos para a questão. Vamos lá, Laércio, por favor. Next. Bem, a imagem retrata uma cena da vida cotidiana dos escravos urbanos no início do século XIX. Informações importantes aqui. Escravos urbanos. Lembrando que as atividades desempenhadas por esses trabalhadores eram diversas. Os escravos de aluguel, e aqui tem uma informação importante, escravos de aluguel representados na pintura. Segue, por favor, Laércio. Vamos lá. A. Realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento para os seus senhores? B. Aguardavam a sua própria venda após desembarcarem no porto? Trabalhavam nas casas de seus senhores e acompanhavam as donas na rua? D. As donzelas na rua, desculpe. D. Vendiam a produção da lavoura cafeira para os moradores das cidades? D. Eram autônomos sendo contratados por outros senhores para realizarem atividades comerciais? D. Veja, nós temos dois pontos fundamentais aí para a gente entender a questão. D. Primeiro, a imagem. A gente deve se reportar a imagem. D. E segundo ponto, saber o que é escravo de aluguel. D. Se nós tivermos esses dois pontos, a gente soluciona a questão. D. Então, vamos voltar um pouquinho. Veja, no auge da escravidão no Brasil, nós tínhamos uma sociedade bipolarizada. D. O que eu quero dizer com uma sociedade bipolarizada? D. De um lado, os senhores, os senhores brancos, seja ele na posição social que estivesse no lado da sociedade dos brancos, D. Isso é, se ele era um grande senhor de engenho, se era um morador das vilas, se era um capataz, D. Era o branco, era o senhor. D. E de outro lado, os escravos. D. E a gente costuma também, erroneamente, colocar os escravos tudo numa mesma massa compacta, D. Como se fossem todos a mesma coisa. D. Primeiro, não eram a mesma coisa entre eles. D. Já que vinham de religiões diferentes da África, falando línguas diferentes, com costumes, com tradições diferentes, D. Religiões diferentes, muitas vezes, eles não conseguiam sequer se comunicar, às vezes, nos navios negreiros que vinham para cá. D. Quando chegavam aqui, você tinha eles em posições diferentes também na questão do trabalho. D. Você tinha, por exemplo, o escravo que trabalhava na lavoura, propriamente dita. D. Você tinha o escravo que trabalhava dentro da casa do senhor, que eram os escravos separados, tratados de forma diferente. D. Você tinha os escravos que trabalhavam na cidade e aí você tinha tipos diferentes também, como, por exemplo, o escravo de ganho. D. O que era o escravo de ganho? D. Era aquele que você entregava para ele alguns doces, alguns salgados, e ele ia para as praças, para as ruas, vender esses doces e esses salgados. D. Ao final do dia, você recolhia o escravo e o ganho dele. Por isso, escravos de ganho. D. Aquilo que ele ganhou ao longo do dia, vendendo os doces, vendendo os salgados, você pegava ao final do dia. D. Esses eram os escravos de ganho. D. Havia, por exemplo, os escravos públicos, que eram escravos que pertenciam ao município, propriamente dito, e que faziam trabalhos como, por exemplo, calçar ruas, esgoto, coisa do gênero. Fazendo atividades... Havia alguns que faziam atividades especializadas. Por exemplo, eu era um alfaiate ou era um barbeiro. Eu ensinava o meu escravo a trabalhar como um alfaiate, como um barbeiro, como um sapateiro ou coisa do gênero. E haviam os escravos de aluguel, que justamente envolvem a questão. Os escravos de aluguel eram o seguinte, eu era um branco, um senhor de escravos, que perdi, perdi dinheiro, não estou em boa condição financeira. Então, o que eu fazia? Eu alugava os meus escravos, o meu escravo, para uma outra pessoa. Essa pessoa utilizava o serviço do meu escravo, da maneira que pretendesse, e me pagava por isso. Isto era um escravo de aluguel. Se eu tenho esse conhecimento e olho a imagem, eu mais ou menos construo o quadro. Vamos voltar ali, Laércio, por favor? Ali na imagem. Ah, já estava aqui. Eu como sou muito mais deficiente que você. Muito mais, muito mais. Incrível. Eu fico... Gente, eu vou aguentar até onde der. Vamos lá. Então, veja a imagem, por favor. Então, justamente, eles trabalhando na rua aqui, vendendo, aparentemente... Estão aqui, trabalhando na rua. É o que a gente tem de imagem. Depois, vamos para as alternativas, Laércio. Vamos lá? Então, veja. Autônomos, é claro que não eram. Eles não recebiam para eles mesmos. E mesmo era escravo. Não eram trabalhadores autônomos e eram escravos. Não recebiam para eles mesmos. Vendiam a produção da lavoura cafeira para os moradores das cidades? Não. Não era bem esse sentido. Até porque a produção da lavoura não era para ser vendida ali. Era para ser exportada para a Europa, para ser vendida na Europa. Então, também não nos serve. Trabalhavam nas casas de seus senhores e acompanhavam as donzelas? Podiam trabalhar na casa de seus senhores? Podiam acompanhar as donzelas? Mas isso aparece na imagem que nós vimos? Está lá na imagem? Tem alguma donzela caminhando com eles? Eles estão dentro da casa? Olha só. Tem alguma donzela aqui? Eles estão dentro da casa trabalhando? Nada assim aparece na imagem. Vamos adiante, Laércio. Vamos lá. Então, acho que também não nos serve. Aguardavam sua própria venda após desembarcarem no porto? Não. Ali não mostra de forma nenhuma o momento de venda do escravo. Não está vendendo. Ele já está fixo. Você vê na imagem que ele já está adaptado à rua. Sim, e ele está trabalhando ali. Não está à espera de ser vendido. Área urbana no Brasil. Ele já está fixo. Exato. Então, vamos voltar para lá? Então, nós temos a A como alternativa correta. Olha só. Vamos ver se realmente é verdade? Realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento para os seus senhores. Foi o que eu falei para você que era o escravo de aluguel? Aquele que era alugado para alguém, emprestado para alguém, trabalhava para esse alguém e, em troca, o senhor dele recebia o pagamento. Certo? Então, justamente, escravo de aluguel. Só toca um pouquinho adiante. Ah, justamente essas duas imagens que eu queria mostrar. Falei que eu sou muito mais eficiente. Não, é sensacional. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Eu estou chegando ao meu máximo, pessoal. Ao máximo. Me permite trabalhar com seriedade nesta aula? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Isto é uma intervenção. Vocês perceberam? Permite a seriedade. Me permite. Olha só a intervenção legal. Não é com outros indivíduos aí. Por favor, professor. Para você que acompanha as linguagens, a literatura nos interessa especialmente naquela imagem que é o capítulo de Memórias Póstumas de Brascubas, denominado O Vergalho. A primeira é essa aqui? Quando, não, aquela segunda, amigão. Pode voltar aquela... Isso, a segunda ali. Ali, Oswaldo, quando um escravo está vergalhando outro escravo, está vendo? Ele está com o vergalho na mão. Machado já tratava disso em Memórias Póstumas de Brascubas, exatamente no capítulo que se chama O Vergalho. Quando um escravo está surrando outro escravo. Então, ele vê isso como uma situação de extrema tristeza. Quer dizer, um negro batendo em outro negro. Ou seja, quer dizer, cumprindo um negro cumpre as funções do homem branco e está surrando outro indivíduo. Então, por isso, o capítulo se chama O Vergalho. Vergalhar, surrar. Mas também no Dom Casmurro tem a cena, eu lembro nitidamente do texto, quando a Capitu conversa numa sala com o Bentinho e passa uma escrava vendendo coco, cocada. Era uma escrava... Quem não conhece o teiro, escravo de ganho, como o professor Oswaldo falou, fica pensando como é que essa escrava está vendendo cocada, né? Exato. Como é que ela vendia cocada? O Machado Mulato, vamos entender sempre o Machado como alguém também negro, na acepção da palavra, mas ele não trabalha nas suas obras com uma bandeira racista, de defesa dos direitos da igualdade. Ele faz isso de forma indireta. O Machado recebeu muitas críticas a esse respeito. Mas, bem, na verdade, a função dele era a crítica maior. Há sociedade como um todo. E ele foi um grande defensor dos direitos humanos quando ele mostrou a hipocrisia da sociedade do homem branco. Fica claro isso. Gostou? Isso? Gostei. Isso é uma intervenção. Isso é uma intervenção. Precisou alguém chegar aqui e dar o exemplo para esse cara que está do meu lado aqui? Isso é uma intervenção. Pessoal, e aproveitando as imagens, certo? Nós temos aqui, como o Marlos estava destacando justamente o negro, castigando o próprio negro, o excesso de castigos, e aí nós temos dois outros pontos, três outros pontos importantes também colocar aí. Não era só na questão do castigo. Também o Capitão do Mato era o negro, que era justamente aquele que buscava os negros que fugiam para o quilombo ou coisa do gênero, justamente era aquele que buscava o negro. E que, claro, ficava naquela posição com certo destaque e ele não queria perder de jeito nenhum, aquela posição de destaque, aquela vida melhor que ele tinha como Capitão do Mato, se tornava os melhores Capitães do Mato. Um outro aspecto também é a questão da própria, aquele escravo que era alforreado. Uma das primeiras atitudes do escravo alforreado era justamente comprar um escravo, assim que ele podia. A primeira coisa era comprar um sapato, para diferenciá-lo do escravo, ele comprava um sapato e a segunda coisa, assim que ele pudesse, era comprar um escravo, porque assim ele caracterizava a situação dele de liberto. Então, se a gente pensar por aí, o próprio castigo sendo aplicado aqui, depois o negro como o melhor Capitão do Mato e, por último, a atitude dele de comprar um escravo. Mas, de uma certa forma, era a melhor maneira dele demonstrar que ele era um homem livre, era tendo também um escravo. Por exemplo, se permita fazer uma intervenção. Olha, aprendeu, gente! Aprendeu sensacional, por favor! Olha na imagem, coloca a imagem novamente na tela. Acho que nós temos que valorizar Jean-Baptiste Debré. Claro. Um dos grandes, tem o Rugendas, só que é muito comum aparecerem nas provas. Debré, pode aparecer Rugendas, só que lembre-se, nesse instante não existia a fotografia. O Debré, junto com o Rugendas, vem a convite da família real, que tinha acabado de chegar no Brasil em 1808. Olha as datas ali, a 35. Esse período de 1808 a 35 é pouco tempo. Então, a família real tinha acabado de chegar em nosso país e o Debré, junto com o Rugendas e alguns outros pintores, nos deixaram essas imagens para que nós pudéssemos entender um pouco de como era a vida social do nosso país naquele momento. Essas imagens descrevem muito bem. Aliás, volta na imagem lá quando o Oswaldo comentou de não ter sapatos. Veja aqui, o cara que está batendo tem um leve chinelo na esquerda e o da direita, que está açoitando o outro escravo, não tem nada, porque ele também é um escravo, ele está descalço e além de estar acorrentado na perna direita. E outro aspecto fundamental, já que comentamos sobre Debré, sobre Rugendas e tal, lembre-se de uma coisa. Eles são fundamentais porque eles nos trazem a visão sobre um país que nós jamais conheceríamos, porque não existia fotografia, como o professor mesmo colocou, quer dizer, ele nos traz essa visão. Nos permite uma janela para o passado e observarmos como era a realidade daquele período. Mas só não esqueça um ponto, e que o Enem já abordou também, nos mostra uma janela para o passado sob o olhar de um europeu. Então, com todos os conceitos e preconceitos presentes na mentalidade de um europeu naquela época. É sob o olhar do europeu. Inclusive, se você vier para cá, comigo na imagem de novo, você percebe que não há diferenciação entre as fisionomias dos negros. Todos estão, de certa forma, assemelhados, porque todos são uma massa compacta de escravos. Você vai perceber diferenciações quando Debré, principalmente Debré, se voltar a tentar caracterizar em imagens produzidas por ele cada tipo de escravo que veio para o Brasil. Como se caracterizam plantas diferentes, animais diferentes. Exatamente. Nesse sentido, ele vai fazer a diferenciação. Fora isto, é sempre uma massa compacta. Claro, ele está sendo vil, maldoso, não. Ele está vendo o Brasil com os olhos dele, culturais dele, de um europeu do período. Certo? Isso é um ponto importante que você não pode esquecer. Professor, por favor, então, vamos à alternativa. Mas aqui, justamente, o que nós estávamos falando, sobre a resistência e a fuga, a fuga para os esquilombos, e muito que havia, que também não se comenta, eu estava esquecendo de comentar com você, muito tinha também de suicídio, pouco se fala. Muitos escravos acabavam se suicidando pela condição em que viviam. E aqui eu trouxe para você, justamente, uma imagem mostrando um capitão do mato, negro. Certo? Trazendo o escravo de volta. Olha o pé dele ali, né? Ah, não, esse aqui já estava calçado. Mas o escravo continua descalço nesse momento ali na busca dele. Sim, mas ele está simplesmente com uma espora, né, meu amigo? Sim. Mas simplesmente com uma espora. É, tem que... Vamos lá. Então, a alternativa correta, nossa alternativa A. Vamos para a questão seguinte, por favor? Essa aqui? Vamos lá. Isto. Questão 21. O senhor cantaria para nós, professor? Por favor. Não, o Marlos vai ler para mim. Não, não, não. Vai ler. Eu vou fazer a voz de Laércio. Não, coitado de mim. Coitado de mim. Por favor, o senhor Marlos, faço questão que eu leia. Oh, sublime pergaminho, libertação geral. A princesa chorou ao receber a rosa de ouro papal. Uma chuva de flores cobriu o salão. E o negro jornalista, de joelhos, beijou a sua mão. Uma voz na varanda do passo ecoou. Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão. Chorou? Sensacional, viu? E eu queria que você cantasse. Você queria que eu lê, se imaginou? Pelo amor de Deus. Não, eu queria ouvir você cantando. Aí eu ia parar. Não, continua agora. É, vou continuar. Então, vamos em frente. Vamos lá. Segue aqui. Vamos em diante. O São Merredo, de 1968, reflete e reforça uma concepção acerca do fim da escravidão, ainda vivida em nossa memória. Ainda viva em nossa memória. Mas que não encontra respaldo nos estudos históricos mais recentes. Nessa concepção ultrapassada, a abolição é apresentada como? Vamos lá, professor, por favor. Vamos para as alternativas? Conquista dos trabalhadores urbanos livres, que demandavam redução da jornada de trabalho? Vou só ler para você ficar pensando. Concessão do governo que ofereceu benefícios aos negros, sem consideração pelas lutas de escravos e abolicionistas? Ruptura na estrutura socioeconômica do país, sendo responsável pela otimização da inclusão social dos libertos? Fruto de um pacto social, uma vez que agradaria os agentes históricos envolvidos na questão fazendeiros, governo e escravos, forma de inclusão social, uma vez que a abolição possibilitaria a concretização de direitos civis e sociais para os negros? Temos aí as alternativas. Fique pensando nelas. Vamos adiante, professor, por favor. Vamos lá. Mais uma vezinha? Aqui? Isso aí, beleza. Bem, pessoal, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre a abolição da escravidão. O processo da abolição da escravidão. E talvez a gente, conversando sobre o processo de escravidão, de abolição, a gente chegue à alternativa correta. Vamos pensar um pouquinho? Vamos trabalhar em cima. Veja, nós temos alguns momentos importantes a respeito da abolição da escravatura. Temos dois aqui. Primeiro, a Lei Bill Aberdeen, de 1845, e a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. E antes disso, também poderíamos falar na Lei de 1826, durante o período de Dom Pedro I, quando ele proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Proibiu para inglês ver aquela história do para inglês ver, porque, na verdade, ele não tinha como proibir, porque simplesmente a estrutura econômica do Brasil era baseada no trabalho escravo. Não tinha como abolir a escravidão naquele momento. Toda a estrutura econômica do Brasil era baseada sobre o trabalho escravo e a produção na lavoura. Não havia como mudar isso. Mas ele faz essa lei para agradar os ingleses. E por que agradar os ingleses? Porque os ingleses tinham interesse em abolição da escravatura. Opa! Os ingleses foram o primeiro povo a deixar de serem racistas, preconceituosos. O que andou bebendo, cheirando meia, como diz o professor Laércio? Claro que não, né? Lógico que não. A questão é, eles haviam feito sua revolução industrial. Agora, eles tinham indústrias, tinham produtos para vender e esses produtos precisavam de mercado consumidor. E escravo não é mercado consumidor. Era necessário substituir esse escravo por mão de obra livre. E aí começa a pressão da Inglaterra sobre os vários países no sentido da abolição da escravatura. Essa pressão vai durar até que, em 1845, como você viu ali, com a Lei Bill Albertine, o Brasil realmente estabelece a proibição do tráfico, ou melhor, desculpe, a Lei Bill Albertine era uma lei inglesa impedindo o tráfico de escravos no Atlântico, em todo o Atlântico. A Inglaterra se dava ao direito, se encontrasse um navio negreiro transitando pelo Atlântico, de afundá-lo. Ela não iria permitir a continuidade do tráfico. E assim o Brasil se viu obrigado e, em 1850, determinou a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava definitivamente com o tráfico de escravos para o Brasil. Definitivamente com o tráfico de escravos para o Brasil. Assim, agora, só seria escravo aquele que havia nascido no Brasil, aquele era escravo. Fora isto chegar mais, não. Isto não quer dizer que o tráfico ilegal não permaneceu. E por quê? Por conta da pressão da Inglaterra. Mas é claro que os abolicionistas estavam presentes no Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX. fazendo pressão, procurando buscar uma forma de abolição da escravatura. Não dá como, nas versões anteriores que se falava sobre isso, dizer que os abolicionistas não tiveram uma maior importância. Claro que não. Eles foram de importância. Eles influenciaram o processo. Talvez não tenham sido determinantes. Foi uma soma de fatores. Mas é claro que os abolicionistas simplesmente não passaram em branco. Acho que o professor Marlos concorda comigo, se pensarmos em Castro Alves e em outros, que não passaram em branco aí. Há um momento no romantismo, o romantismo na sua terceira fase, período de cerca de 1865 até 81, em que nós tivemos três autores com viés bem escravagista. Castro Alves, que você mencionou, escreveu um livro só chamado Espumas Flutuantes. E depois ele parte para dois grandes poemas, Vozes da África e o Navio Negreiro, que é o clássico. Tobias Barreto, que fez o Guésa, um poema bastante interessante também sobre a escravidão. E Souza Andrade, Joaquim de Souza Andrade, Souza Andrade. Então, três poetas que viveram isso. Cada um deles, a seu tempo, tentando de alguma forma mostrar o escravagismo. Claro que o exponencial foi mesmo Castro Alves, com o Navio Negreiro, que é um poema maravilhoso. Veja, então, de forma alguma, nós podemos minimizar a importância dos abolicionistas dentro do Brasil. De maneira nenhuma. E sim colocar em termos de uma somatória de fatores. Entre eles, claro, a pressão inglesa no sentido de eliminar a escravidão para favorecê-la. Mas, todo o processo teve a participação de abolicionistas, teve outros aspectos dentro da sociedade, de pessoas que passaram a concordar também com a abolição, de não aceitar mais a escravidão, todo um processo. Tanto que isso, por favor, professor Laércio, seguiu adiante com mais algumas leis. Com mais algumas leis em favor da abolição da escravidão. Uma primeira, que foi justamente a lei do ventre livre. Ótimo. O processo abolicionista, então, seguiu com a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei áurea, que realmente terminou com a escravatura em 1888. Quanto a lei, né, para resolver isso? Exato. E se nós pensarmos na qualidade dessas leis também, né, Laércio? Por exemplo, a lei do ventre livre. Ela parece lindíssima, né? Nossa, divina. Todo escravo que nascer a partir de agora é livre. Ó, que bonito. Só que esqueceram de comentar o rodapé da lei, que sempre tem rodapé em lei, né? E lá no rodapé dizia que ele seria livre se o dono de escravos recebesse uma indenização do governo. Se não, ele permaneceria escravo até os 18 e depois disso é que ele estaria livre. Permaneceria na senzala e depois estaria livre. Essa indenização do governo, Oswaldo, vamos lá, a nossa sociedade de hoje continua do mesmo jeito. Voltando aí no tempo, quando os bancos quebraram, quem deu o dinheiro? A sociedade por meio do governo. Quando quebrou, a sociedade paulista que se acha a mais liberal de todas, quando ela quebrou com a quebra do café, com a bolsa de 29, ela pegou o dinheiro de quem? Para que ela se mantivesse no poder da população. Tivemos o governo de Taubatela. E assim foi, foi. Nos escravos a mesma coisa. E aí nesse caso a sociedade carioca e a sociedade paulista que sempre se achou a liberal, na hora do problema ela corre e pega dinheiro da população por meio do governo. Então, esse liberalismo já vem no nosso país, esse falso liberalismo, porque na hora que precisa chamar o cara para trabalhar, que é essa sociedade que manda, daí o cara não vai. Daí ele não toma a sua posição como empresário. Então, é um falso empresário, um falso desenvolvedor de modernidade ou de uma economia. O Brasil nesse ponto peca muito, mas peca demais. E a escravidão mostra bem isso. Depois, a lei do sexagenário, linda lei, todos chegaram a 60 anos, não precisam mais trabalhar. A média de vida era 40. A média de vida do que trabalhava na lavoura era 10 anos. Na lavoura era 10 anos. De trabalho, né? Ele não passava de 40 anos. Os outros eram em torno de 40 anos, como você falou. Quem é que chegava aos 60? E quando chegava aos 60? Chegava tão acabado que não tinha condição de continuar trabalhando. Obrigado. Não, de nada, senhor. Obrigado. Obrigado. Eu achei que o senhor ia gostar. Então, acabado? Que, veja bem, não tinha condição de permanecer. Claro que não. Aí liberta. Ora, por favor. E, por fim, a lei áurea. Nossa, libertou os escravos. Lindíssimo. Não deu indenização. Não deu uma terrinha. Não deu coisa nenhuma. E eles estão livres. Livres para fazer o quê? Para bater na casa do que era dono dele, bater na casa agora e perguntar, o senhor consegue um empreguinho para mim, para qualquer coisa? Por um prato de comida eu volto a trabalhar aí. Era a única coisa que sobrava para ele. Bela, bela abolição da escravatura. Nossa, sensacional. Se a gente olha com mais crítica, se percebe que, ao contrário, foi extremamente pesado. Mas vamos agora para as alternativas? Vamos lá? Bem, opa, já fomos... Você fez também, só para se vingar, né? Não, negativo. Olha ali, só a hora que eu passo já está. É, era para voltar. Se quiser que eu volto, eu volto lá. Não estou brincando. Obrigado. E eles fazem de conta que não viram. É. Não, pode ir. Pode ir. Vamos lá. Conquista... Então, claro, a alternativa B é a alternativa correta. Olha comigo. Concessão do governo é, realmente, pareceu uma concessão, uma dádiva do governo. O Princesa Isabel fez a grande bondade. Aliás, ela era uma abolicionista também, mas fica como uma dádiva do governo, que ofereceu benefícios aos negros. Benefícios? Quais benefícios? Eu estou procurando os benefícios ainda. Quais foram? Puramente a liberdade, esse foi o grande benefício, mas, repito, sem condições de sobrevivência, sem nada que pudesse dar para eles algum espaço na sociedade e, sem consideração, as lutas dos escravos. Não dá para considerar isso. Os quilombos e tudo o que envolveu e a luta dos escravos foi um fator importante também. E dos abolicionistas. Não. Acabamos de ver com o professor Marlos como foi importante também a luta dos abolicionistas, a participação dos abolicionistas. Não é à toa que hoje, se nós formos numa recente estatística, até o Laércio pode me ajudar, da população das favelas brasileiras, em torno de 80% da população ainda é de negros e mestiços. Por favor, professor Marlos. Sim, sim. Aliás, a maior parte da população brasileira é uma mistura, né? Eu estou numa... Eu conselho aos meus alunos que vão participar do próximo censo. Estou lá. Quando chega o cara do IBGE, uma maquininha, né? Qual que é a sua cor? Ah, negar, né? Eu, na vez anterior que teve o censo, eu lembro que eu digo que o IBGE, a pessoa que estava ali, estava representando o IBGE, perguntou qual a sua cor. Falei, não sei. Como assim o senhor não sabe a sua cor? Falei, não sei. Você quer que eu diga que eu tenho 25% de yellow, magenta e tanto de black? Não dá para trabalhar as pessoas por uma tonalidade de cor. O próprio IBGE não consegue definir quantas cores existem em nosso país. E, desculpe, eu devo ser um grande ignorante, porque eu não consigo... O que é o pardo? Piorou, né? Eu não consigo identificar o pardo. É mais para branco ou mais para... Tem o mulato, tem o negro e tem o branco. O que é o pardo? Eu não tenho ideia. Não aceite mais. E eu não imagino também alguém se dizendo, se identificando como pardo. Eu também não imagino essa situação. É uma coisa assim. É estranho. É estranho. Então, o próximo censo, se negue a responder. Se negue. Nós precisamos... O IBGE, que é uma empresa respeitada no mundo, no mundo, tem ainda esse anacronismo. É isso, professor Marcos? É. Está sendo anacronismo. Boa. Exato. Exatamente. Bem disse Morgan Freeman, né? Disse, eu não quero um dia para os negros ou coisa assim. Eu quero que simplesmente você olhe para mim, ele dizendo para o entrevistador branco, e veja o Morgan Freeman. E eu olho para você e vejo fulano de tal. É só isso. Eu não quero cor, não quero nada. Só me veja quem eu sou, pelo que eu sou, Morgan Freeman, e você por quem você é. Só isso já basta. Exatamente. Bem, pessoal, e com isso chegamos ao final dessa parte, voltamos depois com o ilustre professor Laércio. Até daqui a pouco, gente. Bye, bye. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho